Novos exames que podem identificar um paciente com Covid-19 em até 5 horas estão sendo testados aqui em Pernambuco. Uma parceria entre a Fiocruz do Estado e a UFPE. Técnicos 13 da Fiocruz Pernambuco e 3 da Universidade Federal de Pernambuco foram treinados para realizar os testes de identificação do novo coronavírus. O Brasil tem tido uma limitação no número de amostras testadas. Então, com a entrada da Fiocruz, nós pretendemos aumentar o número de pessoas diagnosticadas aqui em Pernambuco e as pessoas positivas serão isoladas e não irão transmitir o vírus para outras pessoas. As equipes aprenderam os procedimentos protocolados pela Organização Mundial de Saúde que vão do cuidado no recebimento das amostras dos pacientes suspeitos até a extração do RNA do vírus e a realização do diagnóstico para a Covid-19. Será um reforço ao trabalho que hoje está sendo desenvolvido pelo LACEM. A ideia é trabalharmos em conjunto com o Estado para, no tempo mais curto possível, a gente fazer o maior número de amostras possíveis utilizando essa técnica. É uma técnica que não é para ver os anticorpos, mas para verificar a presença realmente do vírus, do coronavírus e aí o Estado tomar as medidas necessárias para, possivelmente, ampliar talvez até o isolamento social. Os insumos para a realização dos testes já foram comprados e serão enviados ao Estado pela Fiocruz. A unidade pernambucana terá capacidade para realizar 4.800 testes por semana e o tempo previsto para ter o resultado em cada exame é de 4 a 5 horas.